Olá, meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos aqui juntos, eu, você, sua família, sua casa, para mais um momento nós pararmos aqui em frente ao seu celular, em frente à sua TV, e nós juntos fazemos esse momento de oração pela sua casa, pelas pessoas que você ama, que você tem no coração. Iniciamos com muita alegria, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oitenta e quatro dias, oitenta e quatro, chegando quase ao final, e a palavra hoje está lá no Salmo 115. É penoso para o Senhor ver morrer os seus fiéis. É a reflexão de hoje, que São José, que nos livros nos traz. Mais uma vez, enquanto dormia, o anjo do Senhor novamente me apareceu. Assim como fez tantas outras vezes, ele anunciou que minha missão terrena havia chegado ao fim, e que em breve eu partiria. Apesar desse tipo de anúncio deixar qualquer um desconcertado, eu senti a serenidade da presença de Deus. Ao acordar, repensei toda a minha vida, e fui grato por ter vivido tudo o que vivi. Pensar na morte, ainda mais sabendo que ela está próxima, pode tirar qualquer um do eixo. Mas comigo foi diferente, pois meus olhos não viram o que viram para que o sono da morte me fizesse esquecer. A morte é um mistério, mas quando a vida é vivida em Deus, não há razão para temer. A providência divina não seria divina se nossa vida terminasse com nosso último suspiro. Olha que bonito isso. A providência divina não seria divina se nossa vida terminasse com nosso último suspiro. Não, eu acreditava que em algo que ainda não havia plenamente o que era, eu não conhecia o que era. Mas meu coração sinaliza que o fim não seria o fim. O anjo disse que minha missão terrena terminou, mas não disse que minha missão havia chegado ao fim. Irmão, minha irmã, não pense no pouco tempo que ainda lhe falta. Não pense no pouco tempo que ainda lhe falta. Pense nos minutos de vida intensa que você ainda pode viver. Pense nos minutos de vida intensa que você ainda pode viver. Não foque a sua vida no teu tempo, que talvez já é avançado. Talvez numa situação de doença, eu não sei. Mas valorize o hoje. Você só tem o hoje. Eu só tenho o hoje. Nós só temos o hoje. E é neste hoje que a vida acontece. O ontem já ficou. Fica como história, como saudade. O amanhã, a gente não sabe se haverá. Então nós precisamos viver com intensidade o nosso hoje. E essa intensidade olhando para o céu. Uma intensidade responsável. Uma vida responsável olhando para o céu. Vivendo a luta própria do dia de hoje que nós precisamos viver. Viver as coisas que nós precisamos realmente viver. Mas a partir desse olhar no céu, a gente terá coragem de viver com alegria e intensidade o nosso hoje. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. E os coloco no coração castro de São José para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo, São José. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao fim de mais um dia de oração. Fim de oração pela sua família. Mais uma vez, quero agradecer você por deixar entrar na sua casa, por fazer junto comigo este momento de oração pelos da nossa casa. Valei-nos, São José. Valei-nos. Música Música Legenda Adriana Zanotto